Eu tive a ver um estudo de medo e precisava agora de dar à vossa experiência e se faz sentido ou não o estudo. Que é devido às argolas das mulheres. Argolas? Brincos, aqueles brincos, aquelas argolas. Bingham, é seu apreciado. Segundo o estudo, quanto maior for a argola, mais wild é pussy. Epá, não sei. Mas isto é precisamente, os termos científicos há pussy, wild, os levels foram testados. Estou-te a dizer? Mas estamos a falar argolas ou alargadores. Não, 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 aquele brinco. É brinco, acho que é argola. E a primeira vez disse que eu cheguei de beckner. E eu tenho analisado devido à minha curta experiência. Ah, estou estudando. Curta experiência, fiz um bocadinho o estudo. Quem fez o estudo foi uma universidade de qualquer dos Estados Unidos. Ok, ok. E eu tenho feito a minha análise, curta experiência ainda e pá, está mais ou menos comprovado. O quê? Aquela argola pequenita, tipo, é pussy tímida. Mas quanto maior a argola, cadê? É, 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 é O que é isso?